Entre os dias 12 e 14 de julho, Santa Maria se tornou a capital internacional do cooperativismo. A trigésima edição da FECOP chegou à cidade com diversos produtos da agricultura familiar, agroindústria e artesanatos. Por aqui, a economia solidária se sustenta num modelo baseado na cooperação e solidariedade. Eu trabalho com funko, com grimórios, com bolsas e daí venho aqui expor para o pessoal daqui, de fora da região, porque isso aqui é uma feira internacional. O pessoal vem de fora para conhecer, assim como a gente conhece também o serviço deles e vão levando o nosso trabalho mundo afora. Desde 1994, a FECOP movimenta a economia de Santa Maria. Neste ano, foram cerca de 500 expositores. Dona Marlene, que já participou de feiras em todo o país, veio do Rio de Janeiro. Eu faço costura criativa. A costura criativa, o que é? Eu começo com o resto de retalho. Ali eu faço todas as formas, trabalhando com retalho. Eu trabalho com jornal, eu trabalho com garrafa pet, eu trabalho com todos os tipos de coisas que eu vou ao lixo. Eu venho do lixo para o luxo. Aqui na FECOP, economia solidária e agricultura familiar andam lado a lado. E a UFSM não fica de fora dessa não, viu? A universidade está presente desde a primeira edição da feira. Nesta edição, a incubadora social da UFSM auxiliou empreendimentos da economia solidária com a oferta de cursos de capacitação, gestão e precificação. Aqui toda a história da FECOP, a universidade teve presente desde o começo com seus projetos, com apoio técnico para a realização da FECOP e projetos que vem trabalhando com essa agricultura sustentável, com a questão da sustentabilidade, dessa questão da solidariedade. Isso é o princípio da universidade. Outra atividade promovida pela UFSM foi um seminário sobre mudanças climáticas e sistemas alimentares sustentáveis, que contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o ministro Paulo Pimenta. Muitos desses valores e dessas ideias que estão na base dessa proposta, elas servem como referência daquilo que a gente quer que seja um processo de reconstrução. Reconstruir não é fazer como era antes. Reconstruir é fazer melhor, aprender com os erros, ter uma visão de sustentabilidade. E eu acho que isso tem tudo a ver com a Feira da Economia Solidária e com a sua história.